Olá pessoal, hoje eu venho trazer para vocês uma linha completa corporal de rosa mosqueta indicado para tratamento e prevenção de estrias. Então, são três produtos super indicados para você usar para tratamento e prevenção de estrias, estrias brancas, estrias vermelhas. Então, se você gosta de vídeo assim, já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E eu vou começar falando para vocês do esfoliante. Esses produtos aqui são todos da marca VEDS, já tem disponível lá no nosso site, que é beleza10.com.br. O produto que eu vou falar para vocês agora é do esfoliante corporal com óleo de rosa mosqueta, argila branca, manteiga de karité e óleo de semente de uva. Esse esfoliante aqui, olha, ele remove células mortas, vestígios de outros cremes, preparando a pele para estar recebendo o creme de massagem, que é o creme que você vai poder usar também diariamente para tratamento das estrias. Então, ele tem uma esfoliação suave, vai esfoliar ali o local, tem argila branca, que já ajuda no clareamento da pele também, além do óleo de rosa mosqueta. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o creme. Esse creme aqui, ele vem em um pote de 1kg e ele é um creme 100% com óleos vegetais. Então, ele não tem óleo mineral, parabeno, parafina, conservantes, liberadores de formol. Ele tem óleo de rosa mosqueta, óleo de fracaxi, óleo de algodão e óleo de semente de uva. Então, são óleos 100% naturais que vão estar fazendo ali o tratamento da pele, hidratando muito mais a pele para prevenir estrias. Então, se você é gestante, pode usar ele. Se você quer fazer uma massagem relaxante em alguma gestante, se você é esteticista, também é liberado. E é um produto, assim, com deslizamento muito bom e qualidade. Um produto de qualidade, ele rende muito mais. Então, você põe um pouquinho dele e consegue estar fazendo ali mais massagens. Ou então, se você vai usar em casa como prevenção de estrias e tratamento, ele também rende muito. Aí, também, nessa linha tem o óleo. Esse óleo aqui, ele não é óleo puro de rosa mosqueta. Ele contém rosa mosqueta na composição, além do óleo de algodão, fracaxi, girassol, semente de uva. E são óleos todos 100% vegetais. Toda essa linha aqui, ela tem um pH biocompatível, com o pH da pele. Então, não causam alergias. São produtos, assim, de ótima qualidade mesmo. E nós já temos disponível lá no nosso site, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar nos comentários aqui, que eu vou respondendo pra vocês. Como eu falei, essa linha pode ser usada tanto no home care, quanto profissional, tá bom? Ela é liberada pra qualquer uma dessas formas. Tanto porque a composição dela é uma composição que não causa alergia. Então, você vai poder estar utilizando, tanto na sua casa diariamente, quanto, se você é esteticista, poder usar nas suas clientes nas massagens. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!